Ótimo. Mainara, aqui nos bastidores, antes de começar o programa, a gente falava um pouco sobre a questão palestina, como ela está em sua vida desde o começo, como você bem colocou aqui, quando seu avô chega no Brasil. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso também, como começa essa militância sua em defesa da Palestina, como isso se insere na sua vida, seja nos seus estudos e na política também que você tem feito, sendo o secretário da Juventude da Federação Áurea Palestina do Brasil. Bem, é uma história longa, porque a gente já, enquanto palestinos, a gente já nasce na luta, né? A gente já nasce em um contexto muito complicado. Nós que estamos aqui no Brasil, a gente muitas vezes se sente brasileiro e não se sente palestino, mas as pessoas não nos veem como brasileiros e sim como palestinos. Então, é um processo de entendimento, é muita psicanálise para chegar nesse ponto. Mas eu acho que a minha luta começa quando eu viajo para a Palestina pela primeira vez, porque não tem como entender o que acontece na Palestina sem estar lá, olhando. Você que vai te contar com qual idade você vai à Palestina pela primeira vez? Com 10 anos de idade. E eu era muito jovem, era menina, né? Então, ali era algo muito curioso. Mas eu lembro de um sentimento que consegue resumir o que aconteceu comigo naquela viagem. Na Palestina, a gente tem os checkpoints. Então, você atravessa do território palestino para o território de Israel, né? Ou então, territórios ocupados ilegalmente, para poder, enfim, visitar algumas cidades como Jerusalém. E foi exatamente nessa ocasião que eu atravessei um checkpoint pela primeira vez. Eu fui para Jerusalém. E quando eu atravessei, a gente começou a entrar com um ônibus, eu senti uma raiva. Eu era criança, não tinha noção, mas eu estava com muita raiva. E depois, se assucinando sobre esse sentimento um pouco maior, né? Eu consigo entender o que me causava aquela raiva. Quando eu cheguei, era o horário de saída das crianças. E eu via todas as crianças com roupas impecáveis. E tudo muito lindo, muito limpo. E tinha um senhor jogando água, assim, para cima, limpando a calçada. E antes de ir para ali, eu vi meus primos voltando da escola com roupas furadas, não tinham uniformes. E naquele dia eu não tinha tomado banho porque a gente estava com restrição de água. Essa era a minha raiva. E tudo se desenvolve melhor com 15 anos de idade, quando eu vou pela segunda vez para a Palestina. E ali eu já conseguia entender o que estava melhor, o que estava acontecendo. E foi ali pela primeira vez que eu abri meu Instagram e comecei a gravar e falar sobre o tema, mostrar para as pessoas o que eram os checkpoints. Por que nós, palestinos, temos que andar por estradas diferentes. Comecei a mostrar, de fato, o que significava o apartheid. Por que eu não podia comer em certos restaurantes. Por que era mal visto frequentar certo lugar. Por que a gente não podia passar por certa estrada. Bem, e assim que eu cheguei no Brasil, eu comecei a encampar uma luta aqui, principalmente no retorno da existência da juventude palestina. E, enfim, com 16 anos eu já estava num posto de dirigente da juventude do Centro-Oeste aqui no Brasil. Então, foi muita responsabilidade, muito cedo. E é assim que essa luta começa, né? Mas, eu estava contando, acho que até vale também a gente falar para as pessoas também que estão assistindo, que são esses checkpoints, né? Que acontecem ainda. Mas eu queria te perguntar, você tem familiares na Palestina atualmente? E como que é isso? Como você tem, mantém esse contato? Estão na faixa de gás ou não estão também? Como que é, hoje em dia, você tendo esse cargo, né? Conversando com a juventude também, conversando com a juventude da Palestina e do Brasil, dos brasileiros palestinos que estão aqui no país. Como que é você desenvolver tudo isso, tendo familiares, tendo essa questão sentimental, enfim, tudo meio que se misturando tudo junto nesse momento. E eu já coloco também para a gente caminhar nesse sentido, eu te perguntando o que está acontecendo nesse momento na faixa de Gaza. Qual que é o estopim desse novo episódio no conflito histórico de Israel contra o povo palestino? Bem, eu vou inverter a resposta das perguntas. Eu vou responder a segunda pergunta primeiro e depois a primeira. Para a gente começar a falar sobre esse tema, é preciso a gente ter algumas compreensões. O povo palestino vive há 76 anos sobre um regime colonial. Nós somos colônia há 76 anos. Na verdade, um pouco mais que isso. Mas antes nós éramos uma colônia inglesa e hoje nós somos uma colônia de Israel. O povo palestino vive hoje sob um regime de apartheid internacionalmente reconhecido pela Anistia Internacional, pela Human Rights Watch, pela Harvard Law School, pela Comissão de Direitos Humanos da ONU. Então, é amplamente, é de conhecimento amplo que a gente vive uma situação muito complicada. Então, quando a gente fala de alguma ação que parte dos palestinos, a gente não está falando de um ataque. A gente está falando de uma reação. Eu ouvi uma frase esses dias, ela é muito forte, mas ela define muito bem o que está acontecendo. A frase é o seguinte, o quão canalha você tem que ser para chamar de terrorismo a reação de um povo que vive sob um regime de apartheid, sob um regime colonial há tantas décadas. E eu entendo que há uma incompreensão do que acontece, por que isso é uma reação. Eu entendo que há um bombardeio de fake news agora rolando aqui no Brasil sobre o tema, até porque a gente viu uma aproximação muito grande do bolsonarismo com o sionismo de Israel. Então, esse movimento está acontecendo de forma muito natural. Mas antes da gente começar a fazer pré-julgamentos e chamar essa comunidade palestina que está aqui no Brasil há tantos anos de terrorista, é preciso primeiro que a gente olhe para a história desse povo. Bem, eu luto na causa palestina porque eu digo que eu não conseguiria deitar a cabeça no travesseiro à noite em paz sem estar fazendo isso. Eu não luto apenas pela Palestina e pelos palestinos, eu luto pela minha história. Eu luto pela minha ancestralidade. Eu luto por centenas de anos que minha família ocupa a mesma casa na Palestina, colhe as mesmas oliveiras, os mesmos pés, faz o azeite, cultiva essa cultura há tantos e tantos anos. Então, a minha luta é não só pela sobrevivência da minha família, pela sobrevivência dos meus parentes. É pela sobrevivência da minha cultura, da minha ancestralidade. Pela sobrevivência do povo que monta a primeira cidade do mundo, que é Jericó. Isso não pode ser apagado. Hoje, a relação que eu tenho com a minha família, ela é de medo e, ao mesmo tempo, de necessidade sobre a minha militância. Porque há um medo que haja retaliação. Há um medo quando a gente abre o jornal e a Mainara está na Globo News falando alguma coisa. Há um medo de que, de certa forma, a minha família seja atacada lá ou eu seja atacada aqui. Mas é preciso ser feito. É preciso que a nossa voz ecoe e que as pessoas consigam entender o que está acontecendo narrado não só de um lado apenas, de um pedacinho da narrativa muito pequena, mas consigam entender a situação no macro. O que leva a isso tudo? O que está acontecendo? Respondendo mais especificamente sobre o momento agora, o que está acontecendo em Gaza, o que está acontecendo na Palestina, é um resultado de 76 anos de violência. É um resultado de 76 anos de ocupação ilegal. É um resultado de 76 anos de prisão arbitrária, de mortes, de bombardeios. Isso que vocês estão vendo na tela é um checkpoint. Imagina você ter que passar todos os dias por isso. Todos os dias. É um resultado de 76 anos de humilhação. E não defendo aqui nenhum tipo de violência, mas defendo o direito à autodefesa e defendo o direito à autodeterminação do meu povo.